Música Fala galera, a Muzi Responde aqui, coletando a informação que vocês deixaram na internet pra nós Olha só, o tema de hoje é como tirar o platô da musculação Eu sei que muitos de vocês abram pra musculação e falam Ah, esse esporte é ingrato porque eu faço bastante, eu perco fácil Ou então eu estou treinando, eu estou dando o meu melhor Mas deixa eu colocar algumas ponderações pra vocês Primeiro, se você treina sozinho, tem uma grande tendência de você treinar só aquilo que você gosta E um físico bem desenvolvido, ele não é desenvolvido de uma forma singular Por exemplo, ah, vou treinar só peito e bíceps Por quê? Porque pra você desenvolver as estruturas musculares Você tem que pensar que o organismo é como se fosse um prédio Não adianta você falar assim, ah, vou construir só do lado direito do prédio Vou deixar o lado esquerdo sem alicerces Se não, o lado esquerdo cai Aliás, o lado direito nem poderá ser construído Porque falta base Então tem muitas pessoas que falam que atingem um platô Mas por quê? Porque elas chegaram no limite das estruturas que elas gostam de treinar E deixaram de treinar as estruturas acessórias Ou as estruturas que são justapostas a essas superfícies Então, primeira coisa, faça essa pergunta pra você Estou treinando o que eu preciso ou estou treinando o que eu quero? Primeira pergunta Segunda pergunta Estou treinando o quanto eu preciso ou estou treinando o quanto eu quero? Veja bem, essa é mais capciosa Por quê? Porque normalmente aquilo que você gosta de treinar, você treina bastante Aquilo que você não gosta de treinar, você praticamente não treina Ou se você treina, você treina pra justificar Vou dar um exemplo clássico pra vocês Treino de panturrilha Quem é de vocês aqui que não reclama de panturrilha? Que panturrilha não cresce Panturrilha é genético Pô, então a gente selecionou nos campeonatos de fitness Só as pessoas que têm genética pra panturrilha? Não existe isso, pessoal O que que existe? Todo mundo que reclama de panturrilha faz como? É três serinhas de dez repetições Antes de fazer o treino de perna Que também é mais ou menos O que eu já escutei de gente falar que não treina perna Porque joga futebol no final de semana Ou então que vai andando pra casa Então não precisa treinar perna Pô, pessoal Mesma pessoa que vai lá no supino e faz dez séries Só de supino reto Se você juntar todas as séries de peito que a pessoa faz Que o sujeito faz Dá quarenta séries de peito Treina três vezes peito por semana Pois bem É importante que você saiba dessa quantidade Por quê? Se você tá treinando de menos Mas o que que vai acontecer? Você não vai ter estímulo pra desenvolver Esse segmento muscular Se você está treinando demais Você não vai ter tempo pra que esse segmento muscular responda Mas olha só Existe uma situação muito complicada aí Os segmentos musculares do nosso organismo Eles têm capacidades de resposta De recuperação diferente também Você acha que seu bíceps recupera da mesma forma que seu peitoral? Que sua panturrilha recupera da mesma forma que a sua musculatura dorsal? Existem músculos no nosso organismo que são muito fortes e muito resistentes Panturrilha é um bom exemplo disso Pessoal, a panturrilha a gente foi feito pra ficar em cima dela O ser humano no aparecimento dele na Terra, na era de cenozoico Ele andava ou ele caminhava entre 48 e 60 quilômetros por dia Se vocês fizerem uma conta rápida Vamos fazer uma conta comigo 60 quilômetros, tá? Não, vamos fazer menos 50 quilômetros Pensa que pra cada quilômetro você dá 250 passos Entendeu o quanto falta pro seu treino de panturrilha funcionar? Então, essa é a questão de quando a gente treina menos Agora eu tenho certeza que um monte de gente vai começar a refazer o treino de panturrilha Esse é o objetivo Agora, vamos pensar outra coisa Quantas vezes por dia você faz o movimento de supino aqui assim? Depende do seu trabalho, né? Agora, você acha que se você fizer 500 exercícios de supino Isso daí vai funcionar pra você se você é um iniciante? Não Então, uma das coisas que você tem que começar a perceber é Além de saber que músculos diferentes têm capacidades diferentes de realização de trabalho E, portanto, necessitam de quantidades diferentes de exercício Você tem que entender que Estes músculos, eles também passam do ponto onde eles desenvolvem o seu formato O seu volume Pra simplesmente executar uma função Vou dar um exemplo pra vocês Um fisiculturista, ele faz muito menos movimentos com o peitoral Do que, por exemplo, um sujeito que faz natação e que nada borboleta Um sujeito que nada borboleta, ele deve nadar quanto? 5 mil, 6 mil, 10 mil metros por dia Quantas braçadas ele dá numa piscina de 50 metros? Agora, imagina isso multiplicado por 10 quilômetros Nem por isso um nadador é um fisiculturista, concorda? Senão, estava todo fisiculturista fazendo natação E não musculação Então, é essa conta que tem que ser chegada É muito difícil você fazer isso Por isso que você precisa de um treinador Pra avaliar, pra você, e ajustar esses volumes Então, não é que musculação, como a gente costuma falar Ah, é um esporte ingrato É que a nossa noção de quantidade Ela é uma noção equivocada E a questão do platô Ela acaba sendo diretamente proporcionada a essas duas situações Primeiro, você não está treinando demais o que você gosta Está deixando de lado aquilo que você não vê, ou não percebe, ou não gosta Segundo, você não está treinando menos do que você deveria Aquilo que você deveria treinar mais Ou então deveria treinar menos aquilo que você deveria Que você não teria que treinar menos Então, pessoal, essas situações Elas se relacionam com o platô De uma forma muito intrínseca De uma forma muito íntima O platô nada mais é Que a dificuldade de você Criar modificação, por quê? Porque não há ganho contínuo de capacidade física Pensa assim Um sujeito que levanta 100 quilos num exercício Ele vai ter um físico Mais trabalhado do que um sujeito Que levanta 20, por que isso? Porque existe uma progressão para chegar nisso Então, se você parou de progredir Você tem que pensar que O seu platô, ele não é porque você não ganhou mais tamanho Na realidade, o seu platô é porque você não ganhou mais capacidade física Quanto tempo você treina? 3 de 8, 4 de 10 mesmo? Quanto tempo você não muda o peso? Quanto tempo faz que você vai sair Ou vai fazer alguma coisa E você vai lá, em vez de aumentar o peso um pouquinho Você pega e faz esse peso cair um pouquinho Não, não, vou treinar um pouquinho mais fraco hoje Porque eu estou muito cansado Então, pensa nisso Pensa nisso que você vai acabar conseguindo fugir do seu platô Começa a fazer as contas Quanto peso você levanta por dia Faz uma planilha de tonelagem Quanto de peso você consegue levantar no dia Um treino específico Quanto de peso você carrega Quantas repetições você faz Evita contar série também Porque série, você fala Ah, fiz 6 séries Como bem, 6 séries de 15 é uma coisa 6 séries de 4, de 6 repetições É uma coisa completamente diferente Então comece a contabilizar o que vocês estão fazendo Vocês vão ter grandes surpresas De coisas que ou vocês estão treinando demais Ou estão treinando de mesmo Ou de menos Ou então nem estão treinando Combinado? Beijo para vocês Sucesso Bom treino Música 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 Legenda Adriana Zanotto